Vamos dar uma variada agora no repertório, vamos atacar de blues agora um pouco. O vento que um pra noite traz, um lamento enrisca em giz, vem nos olhos dos animais, a dor de quem já foi feliz. E eu sonho pra não te esquecer, eu rezo pra não te perder de mim. E na dor desse amor cruel, eu vago o céu e vou pra um inferno mais pressa. E a cada acorde da canção, eu arranco o coração a peça. E o vento que sopra no caos, é o mesmo que saca em mim, as lágrimas vãs e banais. A de um tomo, a beira, a de um vinho, o acorde com o pôr do sol. Aí eu lembro o seu baby doll e marra. E tu vazas de mim, então, como as lavas de um vulcão redondo a terra. E nas comas a paixão, jazem paz, a dor e a ilusão haverá. Vai, Léo! Vai, Léo! E o vento que sopra no caos, é o mesmo que saca em mim, as lágrimas vãs e banais. A de um tomo, a beira, a de um vinho, o acorde com o pôr do sol. Aí eu lembro o teu baby doll e marra. E tu vazas de mim, então, como as lavas de um vulcão redondo a terra. E nas comas a paixão, jazem paz, a dor e a ilusão haverá. Vai, Léo! E aí 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 E aí